Tipo assim, você pode ser uma pessoa esquisita, chata, que ama me provocar pra dar uma risada da minha cara, só que sinceramente é com você que eu me vejo, sabe? Eu queria dizer que você é incrível e que mesmo tentando te esquecer eu não consegui e eu nunca me imaginei ficando dessa forma por alguém. Eu quero que você saiba que mesmo longe, eu quero estar perto de você, pra você e com você. E você me faz sorrir, rir, e você me faz sentir como se eu pudesse conquistar o mundo. E sinceramente eu quero conquistar o meu mundo, que é você, e quero poder amolecer esse seu coração. Eu sei que você tem medo de me machucar, da gente se machucar, mas eu queria saber se mesmo longe você daria uma chance, tipo, depois de tudo que a gente passou. Eu queria saber se você quer ser o do meu duo da botlane, se você quer ser a direção que a minha bússola do Jack Sparrow aponta e ser tudo que eu mais quero, se quer ser o tiltador do meu iolandês. É, resumidamente, você quer namorar comigo? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!